Boa noite, nossa chapa fraterna a todos, sou Rogério Diogun, dirigente da Casa de Caridade Luz Divina, um terreiro situado em São Vicente, litoral de São Paulo. Bom, hoje eu vou falar sobre entidades, entidades de Umbanda, a continuação dos vídeos que eu vou fazer, eu vou falar sobre Exu na Umbanda, como surgiu, de onde veio aquela questão de Exu escravo de Orixá, então vamos lá, bom, no conceito de Exu como escravo, a gente tem que voltar lá para a questão dos quilombos, os quilombos onde os índios viviam junto com alguns brancos, índios, negros, principalmente da nação Banto, então esses Bantos chamavam de escravo, alguns espíritos, o que hoje a gente em magia chama de espíritos servidores, escravo, aquele que serve, mensageiro, ou servidora, que protege, é aquele espírito que realiza pedidos, eram espíritos ancestrais, ligados à cultura Banto, então nessa questão dos quilombos entre Bantos, índios e brancos, os Bantos impunham alguns métodos de impor o medo para poder manter controle, e um desses era o artifício do escravo, do servidor, falavam que eram espíritos ferozes que protegiam a qualquer custo aquela comunidade, então eram feitos assentamentos para esses espíritos, esses assentamentos eram feitos alguns montículos de barro, com muita similaridade a uma colmeia, então os índios olhando aquilo começaram a chamar de enxu, enxu é uma espécie de vespa, em tradução literal quer dizer abelha negra, que é um tipo de vespa muito feroz também, então assimilar um tipo de espírito com o assentamento parecer uma comédia de enxu, e começou enxu, 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 acabou criando-se o conceito enxu, 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 então são dentro da questão da quimbanda, são os espíritos de tatas e gangas, ou seja, os sociedades Bantos, que compõem essa linha de enxu, 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 né, então com o passar do tempo, né, com a mistura desse culto Bantos com o culto de encantados, que começou a Macumba Carioca, né, e também esse nome vem de alguma corruptela de Macumba, que é espíritos da noite, ou seja, Exus, né, então, esses Exus a primeiro momento eram, né, espíritos de sacerdotes Bantos, ou seja, não tinha a mínima conotação com a igreja católica, não tinham sido batizados, não quiseram ser batizados, não queriam saber, então, quando esse conceito de Exu entra na Umbanda, né, os pretos, né, que foram evangelizados, os índios, né, vieram assumindo a linha de Umbanda, né, e os pretos e índios não evangelizados assumiram a linha de Quimbanda, né, também assim, tendo aquela distinção de caboclo que bandeiro, preto velho que bandeiro, né, então, é, foi organizado em reinos, em povos e tal, e assim começou aquele trabalho de Exu, né, aquela questão de medo também se colocou mais pra frente, bom, é, um bispo da igreja americana, né, africano, o cara que traduziu a Bíblia para o Yorubá, Samuel Crowther, Ajai, qual, Crowther, alguma coisa assim, né, foi o primeiro cara que definiu Exu como diabo, na tradução literal que ele fez da Bíblia, ele botou a palavra Exu como diabo, né, diabo, então aí começou a processar de Exu o diabo, Exu o diabo, Exu o diabo, pela questão daquele controle de medo que os próprios bandos faziam antes, é, o próprio culto de Macumba Carioca e tal, e algumas Umbandas começaram a colocar essas figuras de Exu como figuras demonizadas, né, até as quimbandas independentes tem aquelas relações de, né, Exus com demônios e tal, né, próprios pontos, né, é, rodeia, meu Santo Antônio, rodeia, Santo Antônio é pequenino amansador de burro brabo, quem mexer com o trancarruas vai mexer com o diabo, rodeia, 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 meu Santo Antônio, rodeia, então, quer dizer, essas questões também, por quê? Para colocar medo, porque eram religiões muito perseguidas, né, na época, onde começaram lá, 1900, 1910, né, foram muito perseguidas, então, essa questão do medo para poder tentar estar aí, né, tirando os curiosos, tirando outras pessoas de frente e tentar manter um status de poder, né, voltando, né, Exus são espíritos, né, ligados muito à sexualidade, né, espiritualidade, então, tudo contribuiu para essa visão de que Exu era ruim, Exu era isso, Exu era aquilo, e até hoje muita gente ainda crê nisso, né, então, é, eu não estou aqui para desvizer ninguém, é, acredite naquilo que você quer, de acordo com o seu sacerdote que me ensina, eu estou apenas botando a minha colocação, a minha visão, de acordo com aquilo que eu estudo, de acordo com como eu enxergo essas coisas, né, e assim a gente vai tentando, tentar ter uma visão aí, e um diferencial, né, é, outra questão, né, é, como, né, foi surgindo a história de outros Exus, né, como eu falei, no princípio eram sacerdotes bancos, né, espíritos de Tatas e de Gangas. Com o advento da Macumba Carioca, começaram a se aglutinar outros espíritos, alguns até de tradição europeia, né, há muitos Exus, você vai buscar a história daquele primeiro espírito que começou a dar aquele nome, né, que criou o Alim, é aquela falange, né, então ele tem nome em português, né, por exemplo, tem Exus Tiriri, Marabô, é, Lalu, e muitos outros com nomes africanos, né, pela questão daquela descendência de espíritos de Tatas e Gangas. E tem outros espíritos, Traca-Rua, Traca-Tudo, Traca-Gira, Tata-Caveira, e por aí vai, com nomes em português, né, e a maioria foram europeus, né, pelo menos assim, o primeiro da linha foi europeu. Também, mesma coisa, espíritos que não estavam ligados ao catolicismo, é, muito deles ligados à bruxaria, tá, eu não vou falar agora de pombageiras, porque eu quero fazer um vídeo falando só de pombageiras, tá, então, a maioria era ligada à bruxaria. Então, hoje, a Umbanda se divide dessa seguinte forma, se a gente parar para analisar, os espíritos que têm algum, uma ligação com o catolicismo, né, eles